Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Estamos nós aqui de novo no Congresso Nacional, de volta aos nossos trabalhos, após três semanas de recesso parlamentar. E já retornamos com boas notícias para o Estado de Sergipe. Ontem tivemos uma reunião na Casa Civil e fomos em busca da sanção da lei que nós conseguimos aprovar aqui no Congresso Nacional, de minha autoria, que teve o senador Eduardo Amorim como relator, que amplia a área de atuação da Codevasti. A Codevasti, até então, atua em apenas 28 municípios do nosso Estado. E a partir de agora, com esta nova lei, que nós conseguimos ontem a sanção, que já foi publicada hoje no Diário Oficial da União, a Lei 13.702, a Codevasti agora leva o seu trabalho a todos os 75 municípios do Estado de Sergipe. Uma conquista à vitória do nosso mandato, do nosso trabalho para o Estado de Sergipe. Então é assim que a gente continua a dar certeza de que estamos construindo um Sergipe cada vez mais forte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL